A Polícia Civil dá prosseguimento às investigações sobre a jovem de 18 anos assassinada na região de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce. Bruna Nunes de Souza Silva ficou desaparecida, mas foi encontrada enterrada numa área de vegetação. Falamos desse caso na edição de ontem. Um homem está preso de forma preventiva como suspeito do crime. O MG Record tem uma entrevista de dois delegados de Polícia Civil em Caratinga. Vamos ver. A ação, ela também, nessa ocorrência, ela relata com quem a filha teria tido o último contato e a partir daí a Polícia Civil intimou esse suspeito para oitiva. Inicialmente ele negou, ou melhor, ele confirmou que esteve com a vítima, mas porém negou saber do paradeiro dela. E na fazenda ali, onde ele trabalhava, teve indícios ali de que teria tido um homicídio em razão da presença de sangue e aí que ocasionou, assim, possibilitou a apuração. E aí a gente tomou conhecimento que na fazenda tinham uns vestígios de sangue, sangue humano, que foi detectado sangue humano. E a Polícia Civil iniciou as diligências nessa fazenda e a gente conseguiu, sobrevoando o drone, a gente com as imagens do drone, a gente conseguiu perceber que tinham vários turubus sobrevoando o local. Um local de muito difícil acesso e teria uma vala, que essa vala teria sido em razão de uma enxurrada. E em razão disso, a gente conseguiu chegar ao local e lá foi encontrado o corpo da vítima. Segundo as informações que a gente tem no inquérito policial, é que ele teria matado a vítima na fazenda, tanto é que as manchas de sangue foram encontradas lá, sangue humano foram encontradas lá e aí ele teria pegado a vítima e levado para esse local de difícil acesso. E aí foi lá que a gente encontrou o corpo dela. Então ele teria matado ela na fazenda e levado para um local para esconder o corpo.